Nós nos agradecemos a eles para a reivindicada do futebol, a segunda pessoa que está na palestra, Arthur, o deputado é Ima Escher, Silvia, as cinco primeiras, Silvia, Cláudia e Luciana, o médico do grupo, por favor, pela presença do evento de hoje, pela presença da nossa família. A nossa família é o melhor, da sua família. Nosso nome é o excelente colo da pele. Sia do vaso. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.